O tamanho da fila que eu vou ter que encarar aí hoje. Boto o dia inteiro na fila e hoje, pelo jeito, lá o dia de novo. Ai, Maria, não dá conta não. Fila, 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 fila. A fila só aumenta o frete abaixo, ainda não cheguei no final dela ainda. Fila, fila, fila.